Bom galera, vamos iniciando aqui, mais um vídeo dessa série que eu estou trazendo para o canal de Deis Goni A gente tem que voltar ao acampamento do Copeland lá, porque acabou de ser atacado o acampamento dele Então vamos lá ver o que ele tem para nos proporcionar Então se você está gostando da série que eu estou trazendo para o canal Já deixa o like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo E compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante o canal que vai crescer Então vamos seguindo aqui em frente galera Tem uns lobos aqui, uns lobos e uns alfos A gente acabou de pegar uma horda aqui para conseguir os fertilizantes do caminhão Agora tem bastante a fazer aqui, tem que ir lá no acampamento do Copeland A gente tem que ir em vários lugares primeiro aqui Vamos ver o que o Copeland tem para não dizer o que aconteceu Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu. Sangueiro aqui? Um monte de gente morta, a milícia passou por aqui então, né? Essa milícia do Garrett, hein? Tão matando todo mundo. Tão matando todo mundo da milícia. Água puro sangue, ó. Acampamento de Reapers. Caralho de Reapers. Vamos pegar esse acampamento de Reapers, então, né? Onde é que eles estão? Ah, um Feleri. Onde é que eles estão? 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 Onde está o acampamento deles, né? Acho que o Seller matou todos O Seller matou todos aqui Cadê meu motoc Vai pra lá Aqui ó O Seller tinha morrido tudo já O Seller tinha morrido tudo já O Seller tinha morrido tudo já E agora que tal hein? Quando alguém revida vocês gostam? O Seller tinha morrido tudo já Morreu Então quantos aqui? 20? Tô voltando Preciso de cobertura Ele está livre Eu não tenho cobertura Foi 12 13 Estão recuando hein Não sobrou muita munição Vamos te queimar pra te deixar livre Tocou a onda essa bomba hein Só mais três Só mais três Só mais três Tocou a onda essa bomba Tocou a onda essa bomba É isso? É tudo que vocês têm Investiga o abrigo Beleza Tocou a onda essa bomba Ó a atalaya Depois eu pego aquela orelha de atalaya lá Tocou a onda essa bomba 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 Tocou a ondaeless Tocou a onda Amém Dos Doce Opa, um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. 18%. Dardo incendiário. Beleza. Isso que eu queria. Beleza. 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 Quebrador. Beleza. Livre! Livre! Não! Eu preciso ser embora! Ah, cadê? Aqui! Ali! Socorro! Socorro! Eu preciso de ajuda! Calma! Espera aí! Tô chegando! Você não vai sobreviver aqui! Eu sei onde tem um acampamento! Acampamento? Tá onde? Tá bom! Eu vou! Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel! Ela vai te deixar entrar! Ah! 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 Oh, meu Deus! Acho que ia morrer! Diz pra eles que foi o St. John. Dicam! Sabem bem! Fica longe das estradas principais e não para! Ah! O que? Passar pelo túnel de novo? Destruir uma moto sem vergonha 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 Tem uma horda aqui também Olha, tá cheio de horda aqui, né? Tá legal, abrindo o portal Foi o que o Copland tem pra nos dizer Vamos, pra dentro O que aconteceu? Os grileiros atacaram, perto da rodovia Temos que reunir um grupo e ir atrás deles Olha pra mim, não é problema meu Eles pegaram o Manny Você enviou o Manny pra buscar mantimentos Eu só cortei no acampamento Cada um faz o que bem entende Encontre o Manny E aí, cara E aí E aí E aí Só um segundo Vou abrir o portal Ai, gasolina Não achei que fosse te ver tanto por aí Por que tá pegando? Posso fazer alguma coisa por você? Boa escolha Ok Até mais, cara Onde é a minha moto? Derrubou minha moto ainda? É, toma aí Eu vou abrir você Onde é a minha moto? 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 Sim, eu já achei. Desligo. Tem um monte de gente morta, apenorada. Aqui. Ciga os rastros de meme. Aqui. 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 Tchau, tchau. Uma armadilha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma L. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.